Fala mais bonita, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo Nós estamos aí em semana de Gamescom, né? Eu estou lá na Gamescom, inclusive E um dos jogos que estão disponíveis lá pra jogar, que é um jogo que vai sair ainda, né? É o Metaphor ReFantasy, que é um jogo que eu tenho visto muita gente hypar, né? Eu tava meio por fora dele, eu vi, eu achei legal essa gameplay Mas aos poucos, muita gente começou a aparecer pra mim falando desse jogo Que eu comecei a me interessar mais por ele, né? E eu tive a oportunidade de jogar lá, eu vou comentar um pouquinho pra vocês o que eu achei do jogo, né? Se eu gostei ou não Então, antes de mais nada, não esqueça o likezão, se inscreve aí no canal Clique na descrição pra você concorrer pro Steam 5 e vem comigo pro vídeo Então, né? Eu joguei ele na Gamescom Eu tive mais ou menos uns 15, 20 minutinhos ali pra testar o game Então, assim, o que eu tô falando aqui é com base em um tempo muito curto que eu tive pra testar o game, tá? Então, não vou dar detalhes extremamente específicos E são bem primeiras impressões mesmo ali do que eu tive Tinha uma demo ali que tinha 3 partes que você podia jogar O comecinho do jogo que é tipo um tutorial ali Uma dungeon do jogo e um boss rush ali, né? Então eu tinha essas 3 partinhas pra jogar Ainda tinha umas cutscenes ali com diálogos que eu esquipei, né? Pra poder ganhar um pouco mais de tempo Mas nesse estilo de história, né? Ele é um jogo que se passa num local medieval, né? Tipo um espelho ali Um local medieval E essa dungeon era inclusive meio medieval ali que eu joguei E... Assim, nesse estilo, ele tem a vibe 100% Persona Os mesmos criadores de Persona, né? Então, assim, eu já diria em resumo que se o cara gosta de Persona E Shin Megami Tensei, ele vai curtir isso aqui É basicamente, eu acho que o resumo que eu poderia dar pro Metáfora e Fantasy, né? Ele tem esse estilo, o estilo de anime Tem cutscenes em anime Que é totalmente essa vibe Persona, né? O estilo dos diálogos O... O... Muitos personagens, né? Menus, etc Tudo é muito igual o Persona ali, né? E... Vamos falar do menu, inclusive Que é aquele negócio da Atlus, né? Fazer menu bonitos é a especialidade deles E aqui não tem como colocar defeito também Os menus estão lindos desse jogo, né? A forma como eles transitam, né? Tipo uma forma de mascarar o load Então eles fazem aquela transição de menu Quando você entra numa cutscene em alguma coisa Quando você sai de uma batalha Tem uma transição de menu ali, né? E o menu é muito bonito Inclusive é muito semelhante ao Persona Acho que até a fonte de quando mostra o dano que você causa É igual ao do Persona Acho que é a mesma fonte que tá ali Então ele é bem parecido nesse quesito É um Persona novo, quase Só que com uma 9P O novo nome, né? É uma metafora ali, tá? Então a grosso modo falando é basicamente isso, né? Só que vamos falar aqui do combate Que cara, o combate desse jogo Eu confesso que Assim É... Eu não tava 100% por dentro desse game, né? Então o que eu tô falando aqui É de uma pessoa que acompanhou algumas coisas Viu umas coisas ou outras Mas... Eu acho que a galera que já tava bem adentro Já tava esperando isso, né? Mas quando eu vi, né? Eu achava que ele era um jogo Que teria mais action no combate Porque assim É... Dava pra ver que ele era meio mesclado Só que quando eu falo meio mesclado Eu imaginei algo meio de Dragon Age antigo, tá? Você pode fazer um combate action Mas você pode talvez alternar Pro combate por turnos e tal, né? E não Ele é basicamente um jogo focado em turnos, tá? Basicamente É turno, turno, turno o jogo Ele tem uma desculpinha action Basicamente, tá? É... Não é um ponto negativo isso que eu tô falando, tá? Só tô comentando Foi o que eu tinha imaginado Contra o que eu fico no joguei Então... Você tem um combate Que tem ação Você pode, por exemplo Tem um inimigo ali Você vê os inimigos, né? Não é aquele turno randômico Você pode bater nos inimigos, né? Igual muito JRPZ já faz Eu não lembro se uma persona fazia isso Mas você pode, tipo Fazer uma mini luta com alguns inimigos Antes do jogo te forçar A você ir pro combate de turnos É basicamente isso Os inimigos mais fracos Você pode, tipo, fazer um scan Então os inimigos mais fracos Você consegue ver E aí os inimigos mais fracos Você consegue bater e derrotar eles Sem entrar em tela nenhuma de combate Mas os inimigos mais fortes, por exemplo Você vai Lá você pode bater um pouquinho neles Atordoar eles Eles vão atacar Você pode até desviar Mas chega um momento Que o jogo, tipo, dá uma congelada Na tela e aparece grandão Aperta triângulo Pra você entrar pro combate de turnos E aí você entra no combate de turnos Dá meio que pra você ignorar essa mensagem Só que até onde eu testei Quando você ignora essa mensagem Você continua batendo inimigo Ele não perde mais HP Então ele pode te atacar E começar o combate E você começar o combate em desvantagem Por exemplo, né? Então aí você vai E plan Ele joga você pro combate de turnos, tá? Então ele tem Não chega a ser um action, né? Ele tem um pré Uma pré-batalha Que você pode, tipo Deixar os inimigos mais fracos Pra você ir pra batalha real Mesmo do jogo Né? Só no máximo Os inimigos mais fracos Que você consegue fazer isso E eu não tava imaginando dessa forma Mas quem já tava acompanhando Acho que já sabia disso, né? E aí a gente entra no combate por turnos Que é igual o combate de persona Mesmo ali Né? E funciona bem legal Aquele combate dinâmico De certa forma, assim Que você tem que descobrir As fraquezas do inimigo Você vai dando mais dano Né? E aí você tem os monstros Que são os arquétipos Que é basicamente Os bichos dos persona, né? E eu vou falar um pouquinho mais Desses arquétipos mais pra frente Né? Você tem eles ali Que você pode utilizar E você tem um combate Que você pode atacar Dá um ataque normal Esperar o turno Você pode se defender no turno Você pode utilizar habilidades, né? Então tem habilidades ali Dos personagens Habilidade que empufava A pare toda E aí um outro Aumentava o dano E aí um ia lá Causava um dano Cortante Um dano de fogo Então você tem Essas habilidades aí Todas, né? Que do jogo Você pode utilizar itens ali No meio do combate Né? No seu turno Tem uma barrinha Que vai mostrando O seu turno O turno dos inimigos Né? Quando vai chegando E tal É bem turnozão mesmo O game, tá? E a gente tem os arquétipos Os arquétipos são tipos de personas Né? E eles são fortes Né? Então você tem Eu não sei se Se já tem essa informação Quem souber aí Se os arquétipos Ele Você pega outros arquétipos Ou se ele é fixo Do personagem Mas você tem esses arquétipos E tinha um lá Por exemplo Que dava dano Em todos os inimigos De uma vez Então tipo Tinha cinco inimigos Podia dar dano em vários Né? E esses arquétipos Eles tem Eu olhei muito rápido Eu não consegui ver o suficiente Mas eles tem tipo Uma árvore de habilidade Mesmo Esses arquétipos Então Eu acho que dá Tipo pra você colocar Umas classes nele Desbloquear coisas Passivas Etc Então Os arquétipos Meio que tem umas coisinhas Bem customizáveis Dele ali Que você monta Como se fosse também Um segundo personagem Pra você, né? Você upa de nível Quando você termina Algumas batalhas Você aprende habilidades novas Que você pode colocar ali Né? Você pode melhorar Atributos dos personagens Você pode melhorar Os seus arquétipos Né? Então assim É um combate bem persona Assim Na minha opinião Você tem os arquétipos Você tem os arquétipos Que parecem ser mais complexos De certa forma De você mexer Né? Mas... Assim É uma vibe Bem desse tipo Né? Então Eu gostei Do que eu joguei ali Eu achei bem bacana Né? Aquele estilo de menus Bem bonitos Né? O gráfico do jogo Tá Ok É um gráfico Cartoon Ali, né? Normal Nada muito absurdo Assim, né? Mas Eu acho que o que mais Chama a atenção São os menus Né? Nesses jogos Estilo da Atlus Ali Uma coisa muito Que chama a atenção É que o jogo Está totalmente traduzido Em português do Brasil Entretanto Sem dublagem Né? Dublagem Você pode escolher De japonês e inglês Que eu geralmente Jogo no japonês mesmo Mas vai do gosto Da pessoa E... Assim Cara No geral Mas as pessoas São bem positivas Eu vi muita gente Raipadão Pra esse jogo Né? Eu acho Que ele vai ser Um daqueles jogos De estilo persona Que tem uma história Muito legal Personagens muito bons Né? É... Você deve ter Toda essa Essa questão do dia a dia Talvez Né? Que a gente tem No persona, né? Como a gente já jogou As partes ali Mais ação Não consegui notar isso Tem algumas escolhas No meio das... Né? Tem dungeons Né? Falando das dungeons No meio das dungeons Tem side quests Que você pega No meio das dungeons Então tipo Eu entrei lá Tinha uma menina Falando Ai me ajuda A fazer não sei o que Aí aparecia Na lista de quests E aí tinha uma porta lá Que você entrava Interagia com a porta lá E aí a menina Falava Ai eu tô preso Aqui dentro Não sei o que Me ajuda a sair Aí você tinha que procurar Acho que era uma chave Né? Então tem Side quests Dentro das dungeons Que você vai fazendo Ao mesmo tempo Que você explora Essas dungeons Que me parecem Estarem legais Né? Não parecem Tem bastante coisinha Pra você fazer Descobrir Né? Caminhozinhos Pra você seguir Tem chefes também Os chefes Que eu vejo Um chefe todo Bizzarrão lá Parecem ser muito criativos Os chefes e os inimigos Né? Com design muito bacana No geral Mas sim Uma experiência Muito positiva É um jogo Que eu tô muito curioso Pra testar Eu acho que os mais fanáticos Pro JRPG Ou Persona ali Vão ficar muito animados Pra jogar isso aqui E ele parece Tá muito criativo E divertido Né? Então basicamente Esse é o metafora Que eu pude testar Né? E é isso Se vocês estão animados Pra esse jogo Deixem aqui nos comentários Pra poder saber Um beijo Um beijo Um abraço Um beijo Um beijo Um papo Até a próxima E tchau Tchau